Música 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 Me voy a tocar una cura, porque la voy a encantar, que las curas que me tocan E não quero ser bem gostar E vou tocar uma chulha E sei que a vou encantar E não quero ser bem gostar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL